Para você ligado na Globo, direto da Vila Belmiro, praticamente lotada. A Vila tem capacidade para 16 mil, mas a carga de ingressos que o Santos botou à venda, toda ela comprada pelo torcedor, é um caldeirão para enfrentar. Col cidade, voicula, Emma! Col cidade, voicula, 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 voicula Andatta soit horizontal, voicula, voicula E tem capacidade de as bat 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 Col cidade, voicula, voicula E tem capacidade de localizar as batonadas, está гораздоgemeuj cells, foretabularägica, a�ude, at&em, storeda em Ribembroux, Rainer William Juliano Rainer Rainer Sai o ataque, tem ido pouco Piqueres Dudu Rony Hendrick Felipe Jonathan Joaquim Gil João Schmidt William Garota Toma toda na chance do gol 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 Muito bem. E por esse ano você vai ver que a defesa do goleiro foi excepcional. Que defesa, hein? João Schmidt. Juliano. Toca a bola na direita. Boa bola. Bola lá pra dentro da área. Dois em antecipação. Piqueires. Outra bola lançada. Bola esticada. Os bateu! Um chute pra fora! Joaquim. Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Boa movimentação. Olha que boa bola! Olha que boa bola! Goooooooool! Goooool do Palmeiras! Goooool do Palmeiras! Vai ter que dar uma estilingada nela! Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Goooool do Palmeiras! 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 De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem não se concretizou Ele marcou corretamente a bola Pensa, pensa Estica a bola Foi boa a bola, hein? Prendeu o pônei Arriscou na trave Nenhum preconceito Contra a jogada feia A jogada esperta ali pra cortar William, e rasga pra longe Arriscou na lateral Tocou a bola pra fora Arriscou na lateral Manda a bola pra longe Afasta, joga pra longe Pituca, manda pra frente Uma arma correria O jogo tá tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Tá saltando o meio de campo Aí dificulta pros atacantes Fica com espaço Falta Recupera a bola Rony Faz a bola esticada Pituca Tocou a bola à frente Olha que boa a bola Nas costas da zaga Chegou perigotamente O gol E que chapada Que tapa na p... Vai falta Chega bem viradão ali Olha que boa Boa bola Boa bola Chega com perigo Aqui é emoção Dê-me gripe O vírus do rei Contagia Boa bola Chega com perigo Olha a boa A boa arrancada Opa Tudo outra vez Com a possibilidade Do cruzamento na área Felipe Jonathan Agora cuidado com o contra-ataque A ideia é boa A execução também Foi boa a bola Pode até Bateu Espetáculo de defesa do goleiro Arrubou Pegou firme na bola Pro goleiro Pro goleiro Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Gol do Palmeiras Impressionante Impressionante o futebol O que o lance Faz no jogo O lance Já muda muito Um gol Então Esse gol Vai fazer muito bem Para a partida Que o jogo Está muito mais dinâmico Ele dominou Olha para a área Olha que boa Bola O árbitro Capita O final Do primeiro tempo 2 a 2 O placar Da primeira etapa Fato é que a bola Está em jogo Para você Ligado na Globo Começa O segundo tempo Vamos acompanhar Mais uma bola esticada Ele marca a falta Ele se jogou Sem chance de frear E tomou o cartão amarelo Domina o Pituca Tenta a jogada Pela esquerda Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Dar uma gingadinha ali Juliano Pituca João Schmit Foi para cima Da marcação Bom cruzamento Richard Rafael Veiga Vai para a jogada De fundo Bola foi boa Mais uma bola esticada Boca a bola à frente Vai na base do lançamento Rony Vai ter que começar tudo de novo O lançamento feito pelo goleiro Fica entre o lançamento ou o chutão para frente Você pode escolher Faz abertura Dominou e protegeu Não tem espaço para matar Na chance do gol E ela vai para fora Parecia posição absolutamente legal Não se eu salve o espino Posição legal Cléber Na hora do passe Realmente ele vem Velocidade Nada de impedimento E não foi marcado no campo não Correta arbitragem E aí na base do lançamento Acho que o Vistador é só arremesso lateral Felipe Jonathan Gil Rainer Cazares John Schmit A ideia foi boa de virar o jogo Domina o Pituca Se manda pelo lado direito Olha para a área Pituca Bola a bola Entrada dura Esse aqui faz Ele demorou um pouquinho É aquela história do carrinho Exatamente Uma entrada dura Dudu Dudu Vai para a movimentação Pelo lado esquerdo Rafael Veiga Olha para a área Seguro Confiante Girou bem Sai para o jogo Faz o lançamento Usou habilidade Tocou boa bola Murilo Rafael Veiga Faz o passe mais longo E foi Limpou por dentro Pega Sensacionalmente O goleiro Rafael Veiga Rafael Veiga Cabeçada para fora Felipe Jonathan Rony Rony Vai na base do lançamento Joga a bola dentro da área Busca no meio Faz o lançamento longo A ideia é boa A execução também Vem cá na marcação Arrancou bem Arrancou bem E vai chegando com perigo Vai levando o time para o campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Olhou para a área Prendeu Jogou atrás Perdeu a bola Entra na ótima oportunidade Eu vou dizer que foi um gol perdido Mas com uma grande chance Para fazer o gol Joga para o 11 Falta marcada Nonato Juliano Faz o jogo fluir mais Para sair do campo de defesa Para o campo de ataque Chegou perigosamente Artilheiro Também erra Dudu Rony Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Ok Alteração feita Outra bola lançada Bateu Uma pancada Você viu como passou? Nonato Olha aí o Cazares Bola para dentro da área Consegue fazer o corte O lançamento feito Fica entre o lançamento Ou um chute Outra frente Você pode escolher Rincão Deu uma cochilada Perdeu a bola Foi derrubado É falta Cazares Bola para dentro da área Abra Desta Por Juliano Dá pra bater no gol Olha que boa Gol do Santos E o torcedor solta o hoje sim Com todas as suas forças Porque hoje sim E faz um gol em grande estilo Bola pro fundo do gol O cara é fera, ele é bom Não, ele é um jogador Você pode confiar, qualquer treinador Pode confiar Ele é um jogador que se entrega Entrega totalmente Dá chance do gol Marcos Rocha Gabriel Menino Toca a bola à frente Aí o árbitro apeta Fim de jogo